Eu quero que você, antes de mais nada aqui, ó, gente, meninos, porque só tem menino aqui, parece? Então, vocês vão ver o vídeo, vocês vão dar uma curtida e vocês vão compartilhar, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos incentivar a garota aqui a continuar falando sobre a realidade da Guiana e dos brasileiros, ao menos a visão dela, tá? Beijo pra vocês! Tchau!